que o Chega possa vir a viabilizar um governo achas que vai perder este projeto de direita esta nova direita antissistema é um dos fundamentos do antissistema o projeto continua a existir agora existe uma dinâmica a dinâmica antissistema que é de género tu acreditas que essa dinâmica ainda é ainda existe um ponto forte do Chega sem dúvida porque repara as pessoas que saem da abstenção para votar diretamente no Chega esse tipo de voto é a comprovação direta e real de que há um sentimento de que isto é diferente não interessa se acham que é bom ou é mau ou que acham que é diferente a partir do momento em que tu passas a ser o CDS 2.0 é mais um partido que apenas serve para colocar o PSD na mesma no poder perdes completamente essa dinâmica antissistema, essa dinâmica inérgica que motiva não só as pessoas que estão a trabalhar dentro da máquina partidária a achar que estão a criar algo de diferente mas também a mensagem passa cá para fora porque tu perdes completamente a tua capacidade de argumentação muitos argumentos que o André Ventura usou e muito bem nos debates do género de se destacar dos restantes partidos nasce dessa mesma dinâmica portanto acho que essa dinâmica ainda existe no Chega e é preciso preservá-la demorou muito tempo a solidificar e a construir um projeto baseado nessa mesma dinâmica que nos permitiu cá chegar perto dos 20% como estamos nas sondagens mas isso é algo que é quase como uma casa demora as meses a construí-la mas basta um incêndio numa tarde para destruir basta uma má votação num orçamento de Estado ou num programa de governo para destruir completamente isso que foi o que aconteceu ao Bloco anos e anos e anos chegam quase aos 15% 16% também nas sondagens basta uma geringonça para hoje estarem com 5 deputados e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém.